Olá, gente! Mais uma aula de Pró-Maria com vocês! Pois é, estou super animada, quer dizer, tem um dia que eu não esteja super animada, pois é, porque Pró-Maria é animação pura, gente, mentira, tem dias que a Pró está cansada também, assim como vocês se cansam, Pró-Maria tem aquele momentozinho aí, né? Mas depois ela lembra o quanto ela gosta de fazer isso que ela está fazendo e a preguiça vai bem para longe. Então, quando a preguiça bater em vocês, pensem assim, hum, olha, estou estudando aqui, vou ficar ainda mais sabido, mais inteligente, então, deixa eu botar minha preguiça de lado e começar a estudar, até porque Pró-Maria está ali me esperando, né? Pois é, nossa aula já vai começar, o pessoal que está aqui na TV chama todo mundo para assistir o canal 10.2, porque é aula de Pró-Maria, né, gente? Esse é aula de Pró-Maria, reúne a família aí e venha assistir. Para quem está no YouTube, né? Se inscreve no canal da gente aí, o canal da Seduc, ativa o sininho das notificações, vai lá na playlist do terceiro ano e faz o quê? Chega nos vídeos da Pró-Maria, curte, comenta e compartilha, não deixe de fazer nada disso não, tá bom, gente? Vamos começar a nossa aula, a Pró vai trazer o slide aqui para vocês, enquanto isso, arrumem aí o espaço de vocês, o caderno, arruma a postura, o local está confortável, se não tiver, aproveita esse momento aí para o quê? Se organizar, tá? Até porque já tivemos uma aula, então essa aqui agora, acredito que o espaço já esteja todo organizadinho aí. Vamos lá? Vamos começar. Pró-Maria vai colocar o slide aqui para vocês. Vogais unidas jamais serão vencidas. Vogais unidas jamais serão vencidas. Pois é, as vogais unidas. Já falamos sobre vogais aqui, né? Algumas vezes, inclusive. E que são essas bonitinhas aí, a Pró trouxe até bem mozinhas agora. O A, o E, o I, o I, o I, o U. Nossa aula de número 44, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró-Maria, mais uma vez, com esse terceiro ano, ó, que faz o meu coração palpitar de felicidade. Olha só. Chega os meus olhos, brilham de emoção, meu Deus. Só em saber que vocês estão aí agora, o quê? Me ouvindo. E vamos, né? Trocar experiências aí no chat. Chega lá, ó, nos vídeos da Pró e comenta. E não esquece de dizer a escola, né? A escola de onde vocês, né? A escola que vocês estudam. Vamos começar. Porque se vamos falar sobre vogais unidas, quer dizer que elas estão juntas ou separadas? Uma coisa que está unida, ela está junta ou ela está separada? Ela está junta, né? Mas antes da gente ir para o nosso assunto, vamos fazer o quê? A nossa retomada de conteúdo, né? Que vocês já sabem. O que é uma retomada? Tem um assunto aí que já passou e que é importante a gente relembrar, a gente revisar, porque, ó, vamos utilizá-lo mais uma vez. Então, vamos lá. Os elementos essenciais, né? O elemento essencial da sílaba é o quê? É a vogal. Há sílabas compostas apenas de uma vogal, mas nunca apenas de uma consoante. Então, a gente já sabe que, olha, o que é importante para uma sílaba? Tudo é importante, mas o que é essencial é uma vogal. Por que que é essencial? Porque sem a vogal, não tem sílaba, tá? Tem sílaba apenas com uma vogal, mas não tem sílaba só com consoante. Inclusive, daqui a pouco aí, né, tem uma pegadinha com relação a isso. Tem sílaba com consoante? Não. Tem sílaba só com vogal? Tem sílaba só com consoante e vogal? Tem, 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 tem sim. Bom, classificação pelo número de sílaba. Não é isso? Bom, as sílabas, né, as palavras, elas são classificadas, né, de acordo com o número de sílabas. E para classificar, eu preciso separar o quê? As sílabas. Então, eu tenho que olhar a palavra e ver o quê, ó, quantas vezes eu vou parando. Inclusive, a prova é o seguinte, olha, pissa aí, ó, na palma da mão. Então, se eu digo pé, ó, pé, pão, chão, rei, mão, trem, sol, lei. Eu parei uma ou duas vezes. Quantas vezes eu precisei de pausa? Pé, pão, eu falo pão, eu falo pá, ó. Pá, ó, não. Chão, eu falo chão, eu falo chó, ó. Não. Eu faço o quê? Pé, ó, por isso a palma. Porque a palma vai, ó, como a música, ó. Tá vendo? Pé, pão, chão, rei, mão, lei, trem, sol. Então, perceba que a prova está batendo, ó, uma vez só. A gente está só relembrando, porque essas dicas aqui, a prova já passou para vocês. De sílaba, né? Então, monossílaba tem uma sílaba só e de sílaba tem, ó, de, de, sílaba. É o quê? Duas sílabas. Olha as palavrinhas. Gi, pê, gi, pê, gi, pê, gi, pê. Ó, viu? Gi, 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 ca, ju, ca, ju, ó, anjo, anjo, feijão, feijão, feijão. Olha, duas vezes, tá vendo? Ó, então de sílaba, ó, duas pausas, duas palmas, duas sílabas. Tris sílabas são o quê? Três, né? Quais são os exemplos? Amigo, gaveta, são os exemplos que a gente utilizou na aula passada, mas a própria trouxe novos. Então, vamos lá? Tris sílaba, ó, três, ó. Pipoca, pipoca. Olha na outra palavra. Pateta, ó. Pa, pé, tá. Quantas vezes a prova bateu palma? Três. Vamos em caneca agora, ó, can, né, ca, ó, can, né, ca. Três vezes a prova bateu palma. E canudo? Quantas vezes eu vou bater? Can, nu, do, can, nu, do. Quantas vezes? Três. Então, a prova está exercitando aqui, para todo mundo ficar fera nesse conteúdo. Então, tris sílaba, três vezes, né? E polis sílaba, quatro ou mais. Então, se a minha palavra, quando eu fizer a separação, tiver quatro sílabas ou mais, então vai ser o quê, ó? Polis sílaba. Então, aí eu tenho o quê? Anônimo, ó. Anônimo. Apartamento. Garota da, ó, anônimo. Bati quantas vezes palma? Quatro vezes. Apartamento. A, par, ta, me, to. Bati palma quantas vezes? Cinco. Então, tem quatro ou mais. E em garotada, ó. Garota da, ó. Bicicleta. Vamos lá. Bicicleta. Tem quanto? Quatro. Então, é o quê? Polis sílaba. Vamos continuar. Bom, mas para continuar antes, né? A prova vai ler uma historinha aqui para saber que história é essa de vogais unidas jamais serão vencidas. Então, vamos lá. Serafina e virgulina. Quem será que é Serafina e virgulina? Hum? Olha só. As formigas iam velozes, em fila, para o novo formigueiro. Serafina, a formiga mais velha, dizia. Não sei por que foi acontecer isso conosco. Aquele formigueiro embaixo da figueira era muito bom. Mas, infelizmente, ele ficou alagado. Calma, Serafina. O novo formigueiro, perto da plantação de couve, é bem melhor. Ele não tem as paredes mofadas. Fica até mais perto do seu trabalho. E você não precisa sair afobada, disse virgulina. Isso é verdade. Posso até, de vez em quando, passar na casa da minhoca filoca e comer um pouco de feijão com farofa. E aí, quem é a autora? Graça Batitussi. Quase não sei o nome da mulher. Graça Batitussi. Bom, as formigas iam velozes em fila para o novo formigueiro. A formiga mais velha dizia. Não sei por que foi acontecer isso conosco. Aquele formigueiro embaixo da figueira era muito bom. Mas, infelizmente, ele ficou alagado. Calma, Serafina. O novo formigueiro, perto da plantação de couve, é bem melhor. Ele não tem as paredes mofadas e tal. Vamos ver o que a Pró quer mostrar aqui para vocês. Olha. Embaixo e couve. Embaixo e couve. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês? Tem alguma coisa entre os dois aí que você possa dizer hummm, bem que eu desconfiava? Porque o que foi que a Pró fez, né? A Pró, deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui é o texto Serafina e Virgulina, que a Pró fez a leitura. Mas o texto está todo aqui. E a Pró vai destacar algumas palavras. Que palavras são essas? Primeiro aqui, ó. Embaixo e couve. O que que tem aí? Olha qual o tema da nossa aula. Vogais, o que? Unidas, jamais serão vencidas. Bom, onde é que estão as vogais aqui dessa palavra? Ó, embaixo. O E é uma vogal, certo? O A é vogal? É. O I também e o O também. Temos aqui quatro vogais, certo? Pronto. Vogais unidas. Onde é que está a união de vogal aqui? No A e no I. E couve? Ó, temos o O, o U e o E. Onde é que está a união? No O e no U. Será que tem um nome na gramática para isso? Será que tem alguma coisa, algum conteúdo que a Pró queira ensinar hoje aí com essas vogais unidas? Vamos lá. Pouco, ó. Pouco também. Olha só. O e U. Nossa. O que será que tem com um embaixo, couve e pouco? Temos essas vogais juntas aqui também. Ó, feijão. Poxa, feijão tem duas vezes, ó. O E e o I, o A e o O. Poxa, temos vogais juntas mais uma vez. Opa, veio uma outra cor agora. Formigueiro. Ó, tem vogal aqui. O O, o I, o U, E, I e o O. Olha só. Aqui temos uma, duas, três vogais juntas. Interessante. Está ficando interessante. Figueira. Tem o I, né? Está sozinho. Tem o U, o E de novo. E o I e o A. Temos de novo aqui, né? Três vogais juntas. Olha só. Dizia. Temos o I aqui. Outro I aqui, o A. Três vogais. E temos aqui duas que estão juntinhas também. Será que tem mais alguma coisa? Sair, né? Bom, sair. O A, o I. Ó, outra vogal junta. Será que tem mais alguma palavra, gente? Vamos olhar aqui direitinho, ó. Ó, será que tem mais alguma palavra? Ó, Iam aqui, né? Tem mais o quê aqui? Tem mais alguma palavra com esses, essas vogais juntinhas? Será que tem? Ou será que a Pró já vai começar esse conteúdo novo? Pois é, olha só aqui. Essas palavras que a Pró trouxe, embaixo, couve, pouco, feijão, figueira, formigueiro, dizia e saia. São palavras que tem uma coisa chamada de encontro vocal. E como é que a gente sabe, né? Porque a gente já sabe o que é, o que é, o que é, quase não sai. O que é o quê? As vogais. E as vogais são quem? A, E, I, O e U. Não é isso? Então, para ser o encontro de vogais, eu preciso ter vogais o quê? Juntas. Eu só posso fazer, ah, vou fazer o encontro, né? Do terceiro ano. Vai ter que ter o quê? Alunos do terceiro ano. Eu vou ter alunos do segundo, alunos do primeiro? Não, porque é o encontro de alunos do terceiro. E se é o encontro de vogais, o encontro vocálico, eu preciso que as vogais estejam o quê? Juntas. E aí eu tenho as palavras embaixo, que está separada, inclusive. Em, baixo, ó. Baí. O A e o I, elas estão juntinhas ali nesse encontro, ó. Ó, couve, ó. O O e o U. Pouco, ó. O O e o U. Feijão, ó. O pró, mas se é o encontro de vogais, o que a separação de sílabas tem a ver com isso aqui? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Quase daqui a pouquinho, porque eu estou vendo aqui. Ah, pró, mas não é só o encontro, não é só quando essas vogais estão juntas? Calma, ó, figueira, ó. Figueira. Pronto. Formigueiro. Mas na palavra dizia, tem ó. Dizia. Olha só. Saí. Aconteceu uma situação aqui, não aconteceu? A vogal I e a vogal A, elas ficaram o quê? Separadas. E saí também. Pensar que isso é um encontro vocálico. E aí, vamos aprender sobre tudo isso agora, minha gente, ó. Primeiro, vamos aprender o que são os encontros vocálicos, não é isso? Os encontros vocálicos, né, são encontros de duas ou mais vogais. Viram ali que poderia ter duas ou mais, né, que em formigueiro tínhamos três vogais? Pois é. São encontros aí, né, de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Se há duas vogais na mesma sílaba, temos um ditongo, como em leite, ó. Duas vogais na mesma sílaba, duas vogais, mesma sílaba. Por isso que a gente precisa do quê, ó? Da separação de sílabas. Então, se essas duas vogais estão na mesma sílaba, eu tenho um ditongo. É só lembrar, ditongo, duas sílabas. Ditongo, duas, ok? Vogais. Se estão em sílabas diferentes, como em, ó, dizia, dizia. Lembrando que a vogal, ela pode ficar sozinha e ainda assim ela forma uma sílaba. Lembra quando a Pró estava fazendo a retomada? Pois é. E aí, quando ela está em sílabas diferentes, nesse encontro vocálico, aí está em sílabas diferentes, temos um hiato, como em quem? Saúde, ó. Sa-u-de. Sa-u-de. E aí temos o quê? O tritongo também, né? A gente falou agora do ditongo, falou do hiato, que é no caso de saúde. Agora vamos falar do tritongo, ó. Trisílaba. Eram o quê? Três sílabas. Três sílabas. Se eu estou falando de tritongo, eu vou falar de três o quê? Vogais, ó. Ainda os tritongos, que ocorrem mais raramente, quando há três vogais em uma mesma sílaba, como em Paraguai. Então, ó, ditongo, duas vogais, o quê? Na mesma sílaba. Hiato, ó. Está vendo quando essas sílabas estão o quê? Em ó. Ou quando essas vogais estão em sílabas diferentes. Gente, e tritongo, quando eu tenho o quê? Três vogais. Mas se não entendeu até aqui, não se preocupa, porque quando a gente começar a exercitar, a prova vai reprisando, vai relembrando tudo isso aqui, vai ficar muito fácil. Bom, olha só. Os encontros vocálicos, né? Eles se dividem em ditongo, tritongo e hiato, como a Pró falou. Quais são as três divisões? Ditongo, tritongo e hiato. De novo, ditongo o quê? Duas vogais. Tritongo, três vogais, não é isso? E hiato é quando eu tenho as vogais, ó, em sílabas diferentes. Por isso que foi importante fazer a retomada da o quê? Da separação de sílabas. Porque agora vocês irão precisar para conseguir distinguir o que é um hiato, certo? Então vamos lá. Ditongos, né? É quando acontece a união de duas vogais em uma única sílaba. Ditongo, a união de duas vogais em uma única sílaba, como a Pró falou aqui para vocês. O hiato, a própria, olha só que engraçado, a própria palavra hiato tem um hiato, né? É o encontro de duas vogais, mas quando são pronunciadas, ó, ficam em sílabas o quê? Diferentes. Olha só aqui, ó, ficam em sílabas diferentes. Ó a palavra hiato, i-a-to. Então o i aqui fica separado do a. E sendo assim, se está em sílaba diferente, é o quê, ó? Um hiato. Vamos começar. Pia, né? A palavra pia. Quando vamos separar a sílaba dessa palavra, a vogal a fica separada da vogal i. Deu a perceber, não deu? Isso acontece, gente, porque emitimos dois sons. O som da sílaba pi e o da sílaba a. Ó, pi, a, pi, a. Então são o quê? Dois sons. Se eu emitisse um único som, como em pão, seria o quê? Ó, pão. Não teríamos um hiato, porque estaria tudo o quê? Em uma única sílaba, tá bom? A Pró trouxe aqui uns exemplos de hiato. País, ó. Pa-i-s. Separou o a do i. Coelho. Co-e-lho. O e ficou separado do o. Se separou, hiato. Ruído. U-i-do. O i separado do u. Aí o i formando uma sílaba só, né? Então, hiato. Separou, hiato. Dia. Não é dia. É di-a. Então, separou, hiato. Para-i-ba. Pa-ra-i-ba. Ó. O i ficou separado do a. E juízes, né? Ju-i-zes. Quando eu faço, né? O i, ele tem um som separado aí. É uma sílaba separada. Então, também é o quê? Um hiato, tá? Tritongo. Tritongo. É o encontro de três vogais em uma mesma sílaba. Uruguai. E, ó. Em xa-guei. U-ru-guai. Vamos aqui agora na palavra, ó. U-a-i. Três, o quê? Três, ó. Ó, vogais. Então, o quê? Três vogais em uma mesma sílaba. Ó, aqui. Ó, guei. Tá vendo? Em xa-guei. U-e-i. Por que que a pró tá o tempo todo falando, né? Ah, não. Tem que estar na mesma sílaba. Tem que estar na mesma sílaba. Por um detalhe simples. Porque, obviamente, a palavra, ela vai ter outras vogais. Você não vai contar o total de vogais. Você vai contar naquela sílaba ali. Junto. Lembra do título da nossa aula. Vogais unidas jamais serão vencidas. Então, elas precisam estar o quê, ó? Unidas, juntas, tá? Bom, podemos encontrar, né? Mais de um encontro vocálico na mesma palavra. Você sabia disso? Aí, a gente vai, mais uma vez, ver a palavra feijão. Feijão, né? A gente tem um encontro vocálico aqui. Na primeira sílaba. O E e o I. E temos um outro na segunda sílaba. O A e o O. E deixei. Ó, E e I aqui. E, de novo, aqui, E e I. Então, ó, temos um aqui na primeira sílaba. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Então, uma mesma palavra pode ter o quê? Dois encontros vocálicos. Ó. Tá vendo? Ó eles aí. Vamos exercitar. E aí, que tal exercitarmos, né? Porque até agora nós aprendemos várias coisas. Então, tá na hora de exercitar o que aprendemos. E aí, temos essa atividade, tá? Classifique os encontros vocálicos de acordo com a sequência. Sempre que for ditongo, você vai colocar um. Sempre que for hiato, você vai colocar dois. Sempre que for tritongo, você vai colocar três. Certo? E aí, o que é que vocês irão fazer? É só eu fazendo mentalmente? Pode-se fazer mentalmente. Mas o interessante é que você exercite a sua separação de sílaba. E aí, como é que você tá na separação de sílaba? Me conte-se. Quero saber. Tá indo bem? De verdade. Está, de fato, indo bem na separação de sílaba? Ou ainda está com dificuldade? Se ainda você estiver com dificuldade, agora é o momento exato, né? De treinar mais um pouco, né? De, ó, eu vou me esforçar mais um pouquinho aqui para conseguir. E se você já tá tirando de letra a separação de sílaba, eu quero ver você me mostrar aí agora. Bora lá. Mostra que está jogando duro e que tá conseguindo aí, né? Fazer tudo direitinho. Mas sempre que perguntarem sobre ditongo, tritongo, hiato pra você, o ideal é que você faça a separação. Obviamente, a pró agora que não tinha espaço aqui pra poder fazer a separação, a gente vai fazer mentalmente, tá? Relógio. Relógio. Opa, relógio é o quê? Será, gente? Relógio. Ditongo. Se separasse, seria o quê? Hiato. E aí você vai chegar aí no seu caderno, vai copiar a palavra relógio e vai fazer o quê? A separação do lado. Fácil, né? É só pegar. Qual é a palavra? Relógio. Tá? Como é que eu separo o relógio? Relógio. Separei a sílaba. A pró, mas eu posso fazer mentalmente? Poder você pode. Mas vamos trabalhar aí essa questão da escrita, porque quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? Não é igual pra jogar. Ou videogame, ou futebol, ou qualquer outro esporte. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Pra desenhar é assim. E estudando também. Averiguei. Averiguei. E aí, será que tá certo? É o quê? Um tritongo. Onde é que tá esse meu tritongo? Aqui no finalzinho. Ó, ele aqui. Em deixei. Ó, deixou. Eu falei deixei. Deixou. E aí, deixou é o quê? Um tritongo. Por que que eu sei que é um? Ó, e tem dois ainda, ó. Deixou. Ó, deixou. Uma palavra muito fácil. Vou até dar o tempo de vocês fazerem aí. Papai. Ó, eu falo papai. Ou eu falo papai. E aí? Papai. É um ditongo ou hiato? Tô esperando. Basta parar essa sílaba aí. É um ditongo. Porque eu não falo papai. Papai. Eu falo assim, eu faço papai. Ó, papai. E teatro. Ó, teatro. Ó. Fala aí junto com a própria. Teatro. Ó. É um hiato. Por que que eu sei que é um hiato? Eu tenho esse encontro aí dessas duas vogais, mas ó. Elas meio que se separam. Ficam chateadas uma com a outra, fica uma de um lado e outra do outro. Então, teatro, ó. O T e o A ficam, o quê? Formando uma única sílaba. Vamos lá. Enjoa, ó. Em. Joa. Ou em. Joa. E aí? Qual o certo? O que que você acha que é o certo? Em, ó. Em. Joa. Ou em. Joa. E aí? Qual o certo? Vamos ver quem acertou? É um hiato. Iguais. Iguais. Ó. Vamos ver o que que é iguais. Iguais. Ó. Um. Tritongo. E patriota. Patriota. Ó. Um hiato. Patriota. E delícia. E delícia, ó. Delícia. Ou delícia. Qual o certo? Vamos ver? Viram só? Delícia. E em Paraguai, ó. Tritongo. Paraguai. Pneu. Pneu. O pró. Então, o P vai ficar separado do meu? Porque é pneu. Eu faço pi, neu? Não. Pneu. Tem um detalhe aqui. Eu consigo uma vogal só com P, gente? Ou uma vogal, eu consigo uma sílaba só com P? Não. Não é isso? Eu preciso do quê, ó? De uma vogal pra ter uma sílaba. Então, eu não tenho uma vogal só com P. Lembra que a Gabriela falou que teria uma pegadinha? Pão, ó. A gente já fez. Travesseiro. Como é que fica travesseiro, ó? Travesseiro. Vamos ver? Ó, um ditongo. Circuito. Ó, baú. Baú. Baú é o quê? Ó, um hiato. Migou. Ó. Aqui é o quê? Um tritongo. País. Pa-ís. Ó. Um hiato. Primeiro. É o quê? Primeiro, ó. Primeiro. Um ditongo. Facinho. Desaguei. Ó. É o quê? Facinho. Tritongo. Criado. Ó. Um hiato. Porque fica o cri, o ar fica separado, formando uma sílaba só. Coração. 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 Ditongo. Ma-estro. E aí? É um hiato. Até o nome daqui, né? Maestro migo. História. I- histó-ria. Ó. Caído. Ca-i-do. E aí? Hiato também. Pô, gente. História, tá? Não é hiato, não. É ditongo. Desculpa, a Pró na hora que colocou aqui. Ups. Deixa a Pró voltar aqui. História tá errado. Ó. História. Então tá errado aqui. História não é hiato, tá? É um ditongo. Na hora de copiar os numerozinhos, a Pró errou esse daqui. Não tem nada não, porque errar é humano. Tá? Vamos ao finalzinho da nossa aula. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara. Praticam distanciamento social, tá, gente? Se protejam, se cuidem. Não deixem de utilizar nem o álcool em gel, nem a máscara. Muito menos de lavar a mão, tá bom? Sintam-se todos beijados e abraçados. E até a nossa próxima aula. E não esqueça de fazer a separação de sílaba, tá? E aí, quando saírem, né? Quando olharem as outras atividades, dê uma olhadinha aí nos ditongos que vocês encontram. E nos tritongos e nos hiatos. Cheira, um beijo e até a nossa próxima aula.